Boa tarde amigos, os donos da bola desta terça-feira no ar na Band TV Canal 10. E olha, hoje tem promoção, você também pode ser um dono desta bola aqui, bola da Juve, da Juventus da Itália. Daqui a pouquinho a gente revela a promoção, tá bem? Marcão, vai que é tua. Ah, muito bom o chute. Participe do nosso programa através do Twitter, arroba Donos da Bola RS, ou na nossa fanpage no Facebook, ou no Instagram, arroba Donos da Bola RS, daqui a pouquinho promoção pra você levar pra casa e ser dono da bola da Juve, a Juventus da Itália. João Batista, filho central Band do Esporte. Alô, João, boa tarde. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu começo atualizando a situação do Valdívia, que ontem passou por cerca de duas horas por um procedimento cirúrgico para a reconstituição do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O Valdívia vai parar por até seis meses e quem sabe um pouco mais. A gente tomando como referência a lesão do Ramiro, que foi semelhante, o Ramiro parou por cerca de sete meses por uma cautela do Grêmio. Então é mais ou menos isso que deve acontecer com o jogador Valdívia. Ele passa bem. Conversei com o empresário dele, o Jair Peixoto, que disse que foi tudo tranquilo. O Valdívia está com a cabeça boa e recebeu muitas e muitas mensagens. Agora há pouco, no site do Inter, o jogador soltou uma nota oficial, também através da sua assessoria ATXT. disse que está feliz com o ano, que mesmo assim em 2015 foi uma temporada espetacular para ele. E já projetou 2016, fazendo um grande brasileiro pelo Inter e também disputando os Jogos Olímpicos. Ele mantém esse desejo. Meneghete. Vai ter que trabalhar, vai ter que correr quanto tempo, mas tem futebol para isso. E tomara que se recupere e a gente torce para que o Valdívia esteja o mais rápido possível nos campos. Com a camisa do Internacional e também com a camisa da Seleção Brasileira Olímpica. Como tem rodada nesta quinta-feira, jogadores técnicos e dirigentes estão tentando fugir do debate Grenal. Mas não dá para negar que o Clássico mexe com os dois lados. E o do próximo domingo será o primeiro depois do vexame do 5 a 0 que o Grêmio aplicou no Inter. Está chegando a hora do Grenal. O Clássico será disputado domingo no Beira Rio. Jogo que promete agitar o Estado. A gente não está pensando no Grenal porque seria um erro. Não é que a gente fale por obrigação, mas a verdade é essa. Não vamos começar a pensar no Grenal depois do jogo de quinta. Claro que tem o Grenal no domingo, mas o nosso foco é só no Fluminense, até quinta. Antes de Grêmio e Inter jogarem entre si, há outros compromissos. O Tricolor recebe o Fluminense na Arena. Uma vitória ainda não garante o G4 matematicamente, mas deixa o time muito confortável na tabela. Falta pouco, alguns pontos nos separam da vaga, 100%. Então vamos jogo a jogo, começando pelo Fluminense, para que a gente possa conquistar o mais rápido possível essa vaga. Já o Inter segue com a mesma matemática antes de enfrentar a Chapecoense. Nós temos quatro jogos. Desses quatro jogos, precisamos buscar três vitórias. Dependendo dos resultados, os colorados podem ficar mais próximos da vaga na Libertadores. A vaga não é campeonato. A gente não vai comemorar a vaga. A gente não comemora a vaga. Tá bom, a gente sabe que tem rodada na quinta-feira, importantíssima. Mas não tem como ignorar que estamos na Semana Grenal. E muita coisa está em jogo. Vai dizer que você não está lembrando do último Grenal. Os gremistas certamente querem repetir aquele 5 a 0, enquanto os colorados querem revanche. O futebol não tem que pagar nada. O que acontece, acontece, porque faz parte, porque são coisas do futebol. E de repente, porque o adversário foi melhor, porque o turno entrou concentrado, porque o turno entrou respeitando o adversário. A gente entende o lado do torcedor, né? Pela rivalidade que tem aqui no Rio Grande do Sul, não tem como ser diferente. Não sei se vai ter essa história de revanche, porque, claro que, por lá, do torcedor, tudo. Mas a gente respeitou a equipe linda como eles nos respeitaram. O resultado foi construído na bola. O clássico pode ter sabor especial para os treinadores. Será o primeiro de Argel como técnico. E por ser uma partida em casa, uma vitória é fundamental. Tudo isso baseado naquela matemática. E falando em números, o Argel tem aproveitamento superior ao de Roger. Contando os jogos em que Galego e James Freitas estiveram à frente das equipes, 60 contra 59%. Mas a favor do técnico gremista, pesa o fato de ser o segundo Grenal como treinador efetivo do Tricolor. O primeiro foi o do 5x0. Outro fator positivo para Roger é a tranquilidade na tabela. A situação do Grêmio em relação ao G4 é melhor que a do Inter. É uma semana para pensar em muita coisa. E para saber o que o Argel e o Roger estão planejando para o clássico, vamos ter que esperar. Tudo passa pelos jogos de quinta. O Grêmio está de sangue doce. Em primeiro lugar, porque ganhou de 5x0 o último Grenal, que é um estado histórico. Talvez o maior fiasco do Internacional dos últimos 40 ou 50 anos ou na sua história. Comparado ali com o Mazembe. E tem a coincidência de que o presidente era o mesmo. O presidente do Mazembe é Vitório Pífero, o presidente do 5x0 também. Então o Grêmio vai de sangue doce com a vaga praticamente encaminhada. Ainda que possa tropeçar com o Fluminense, eu acho que a vaga está garantida. Eu acho que o Grêmio ganha do Fluminense e ganha até com uma dose de facilidade. Aí ganha bem o jogo. Então eu acho que o Grêmio vai de sangue doce, sem pressão, distensionado. O que é muito bom para o Roger. Agora eu acho que a grande pergunta, a grande incógnita é se o Internacional vai com esse sentimento de vingança. Ontem aqui o Pelegrini, vice-futebol do Inter, nos dizia que dói até hoje, que perde horas de sono. O Ribeiro insistiu nessa questão com ele. E eu acho aí que entra a minha tese. Eu acho que os jogadores do Internacional só serão contagiados pelo espírito de vingança, de revanche. Não de devolver o 5x0, mas de ganhar bem do Grêmio por uma boa diferença. 2x0, 3x1, 3x0. Se a relação dirigente e jogadores for boa. Se os jogadores comprarem o discurso da direção. E eu não sei se essa relação é boa. E até tenho as minhas desconfianças de que ela não é uma relação plenamente boa, plenamente tranquila. Por quê? Porque eu acho que os jogadores têm dentro deles lá o sentimento, alguns, né? E muitos não estavam. O D'Alessandro, por exemplo, embora seja muito identificado com o clube, ele não estava no Granalto 5x0. Então, alguns jogadores não estão em tão imbuídos assim. Só estarão, sem a direção, mostrar a importância de ganhar esse Granalto e ganhar bem. E se a relação for boa. Eu acho que esta é a pergunta que começa a ser respondida no domingo à tarde. Se a relação for boa e os jogadores comprarem, o Internacional tem algum erro. Só tem alguma maneira da direção mostrar isso com dinheiro, infelizmente. Se a direção chegar e estabelecer... Desculpa, Rebento, está errado. Mobilização, tu não compra com dinheiro. Não, compra sim. O dinheiro compra tudo, infelizmente. O Argel tem um perfil para mobilizar. Infelizmente. Eu acho que está chamando o grupo de jogadores do Internacional de mercenário e eu não concordo. Todos os jogadores, os mesmos, são iguais. Jogam por dinheiro. O Grêmio não compra dinheiro do 5 a 0. Bom, então tu senta aqui por dinheiro, né? Não, não é isso. Não, peraí, Ribeiro. Todo jogador de futebol é um profissional. Nós temos aqui respeitado. Tu quer o que ele joga de graça? Ah, então por que ele quer bicho? Não, eu acho que... Porque está instituído e a forma... Não é o jogador que vai lá pedir o bicho, embora a gente tenha histórias que isso aconteça. Mas, Ribeiro, é que a forma de remuneração de futebol é essa. E eu acho que ele é equivocada. Nós temos aí histórias de títulos que perderam títulos importantes porque não acertaram o bicho. Se a tua discussão for para discutir como jogador remunerado, eu concordo contigo. Eu acho que a forma é que o jogador ganha para ter que entrar e fazer a sua obrigação. E às vezes vai perder. Tá bem? Mas eu acho que isso não é o caso. Meneghete, vamos convidar, vamos estabelecer um cenário. É utópico, tá? É fictício. É fictício, tá? O Inter pagou antes do Bernal. Tem o presidente Vitório Pífero, entendeu? Na quinta-feira. Ou na sexta-feira. O Argel está mobilizando, né? Está fazendo o trabalho dele que ele faz bem, que é de mobilização e tal. Vai ter alguns jogadores que tem no sangue. O D'Alessandro é um cara que eu tenho certeza que vai... É sanguíneo, né? Que ele vai querer jogar. Tem alguns, alguns, tá? Mas a maioria não é. Então o presidente Pífero chega na sexta-feira ou no sábado pela manhã, na véspera... Pagou no Bernal do 5x0, Ribeiro? Pagou na véspera? Botou a folha em dia. Botou a folha em dia e tomou 5. Posso? Eu vou terminar. Eu prometo que eu vou ouvir todos vocês. O presidente Pífero chega assim. Atenção, gente. O negócio é o seguinte, ó. Eu ofereço para cada um de vocês, mas não tem... É 8 ou 80. Vocês ganham, no mínimo, 3 gols de diferença do Grêmio e eu pago 100 mil reais para cada um. E aí? Ou na segunda-feira. E aí? Isso aí é a maior motivação que os jogadores querem. Não vou corrigir. Infelizmente, essa verdade... Eu acho que o Internacional não sentiu o 5x0, Ribeiro. Alguns sentiram, outros não. Mas é o suficiente para tu querer... Vem cá, o Internacional está com raiva do Grêmio. Alguns sim, outros não. Não, sejamos, sejamos... Eu vou falar dos jogadores. Eu não sei, Daniel. Eu não sei, Ribeiro. Eu digo a raiva no bom sentido. Poder de indignação pelo que aconteceu. Alguns sim, outros não. Eu não sei, Ribeiro e Daniel. Se os jogadores têm esse espírito, dessa bronca do Grêmio. Alguns não têm. O Anderson, por exemplo. O treinador tem. O treinador tem certeza. Mas o treinador sabe dar o Meneghete. O Argel é um cara epidérmico. É que se eu conseguir ouvir o Daniel, fica mais fácil. Eu conseguir entender o que ele disse. Se não, não dá, Ribeiro. O Argel é um cara epidérmico. O Argel vai esquentar de uma... Ele não estava no 5x0, Daniel. Por isso mesmo. Ele não paga essa conta. Não, não. Ele não estava nessa conta, mas ele tem que ganhar. Esse é o trunfo do Internacional. É ter um técnico como o Argel. Se a gente discute qualquer coisa em relação ao Argel... Ah, o time não está jogando bem. Poderia estar desenvolvendo melhor do que está. Agora o Argel tem uma capacidade que a gente tem que reconhecer. Concordo. Além de recuperar jogadores, como no caso contra a Ponte Preta, do time brigar, seja no fair play ou não, até o último minuto para fazer um gol. Concordo, mas ele não estava aqui. E o Argel chegou a dizer isso. Como eu queria ter estado aqui. Se eu tivesse estado aqui, não teria sido 5x0. Concordo. Ele vai querer responder, Meneghete. Por quê? Porque sim. Porque não é dele. Ele não sabe nem quem fez o gol do dele. Não, não, não. Ele defende a instituição. Ele nem sabe que o Douglas já rompera. O Argel é o trufo do Inter. E ele vai botar na cabeça dos jogadores que eles têm que rever esse resultado. Eu concordo contigo que o Argel tem esta capacidade de mobilização, de aglutinar o time, de tentar dar a volta. Mas ele não tem a ver com 5x0. Ah, mas paga a conta igual. É depois dele. O Dunga está pagando. Tu quer jogar 5x0 na conta do Argel agora? Não, mas aí é brincadeira. Mas é que se andam mobilizados, ele toma 4x4. Ele paga a conta da projeção. O Dunga está pagando pelo Filipão também e não estava no 7x1. Ele dirige a seleção que tomou 7x1. Eu acho que a mídia e o torcedor estão separando a era Dunga da era Filipão. O Dunga paga uma conta de ser um treinador que não tem uma sequência de carinha. O problema do Argel é que se ele não mobilizar, ele toma 4x4 de novo. Porque o Grêmio está entrosado. O Grêmio também quer tirar o Inter da competição. Então, ele tem que mobilizar. Não é pelo 5x0 anterior. Ele tem que mobilizar porque, uma, ele só fala que a minha missão é classificar para Libertadores. E a outra, se ele não mobilizar, um time que está todo esfacelado, a maneira de mobilizar é colocar, e eu concordo contigo, os caras que estão com tesão. É o Alisson Farias no lugar do Anderson, tem que ter coragem de botar. O Alex não se recupera nunca, está sempre com um dodói diferente. Não conta com o Alex. O Eta Velho vai para o Flamengo. Eu acho que tem que contar com o Alex, tá? Eu acho que tem que contar com esse tipo de jogador aí. Ainda mais em Grenal. Agora, Reck, se tomar 4x4, como tu fez uma suposição, Bom, aí a gente vai deixar de discutir no Jornal Gente o impeachment da presidente Dilma e do Cunha e vamos discutir o impeachment do presidente Pífero, né? Que se tomar 9x0 em dois guernais, vai cair o presidente, né? Peraí, Reck. Tu também tem cabelo branco, que nem eu. Eu tenho mais que tu, alguns. Mas tomar 9x0 em dois guernais? Então, eu vou te dizer, o Anderson Moreira tomou 4x1 numa decisão de campeonato gaúcho e começou o campeonato brasileiro como técnico do Grêmio. Os tempos estão mudados. Antigamente, quando caiu um técnico... Não quer dizer que é normal tomar 4x0 no Grêmio agora no Brasil de novo. Não é normal. Mas é normal. Antigamente era normal. Mas tem acontecido. É administrável. 4x1, 5x0 tem acontecido com frequência. O Abelão tomou 9 o ano passado e colocou o Inter na Libertadores. Se tiver um pouquinho de visão um pouco maior... Mas ele que deixa frequência, tu pode tomar 9. Não, 5x4. 5x4, eu sei. Mas pode tomar, deixa frequência. O Grêmio também pode tomar. Tomou o Dona Polina uma vez, 4x0. Não muda nada. As coisas tanto mudaram que antigamente, quando caía o técnico, caía o vice de futebol, ele ficava com vergonha e saía junto. Agora eles se grudam no cargo. O sangue doce do Grêmio é tão bom para esse Granal. Ele está tão leve depois do 5x0 e da vaga encaminhada, que o Roger tem que ter o cuidado dele para que o time não entre se procurando apenas empate. O Grêmio tem que ser proponente do jogo. O Grêmio tem que jogar para ganhar o Granal, ainda que não precise que jogue para ganhar. Porque se jogar nessa de vamos tocar a bola, vamos nos acomodar com 0x0, com 1x1, está mais perto da derrota. Tu acha, Meneghete, que o Grêmio não sabe dessa indignação do Internacional em querer vencer? Exato. E teme. E eu acho que a estratégia vai ser diferenciada. É, mas é uma coisa é tu temer com o Valdívia, a outra é sem o Valdívia. O Grêmio não sabe o Valdívia. Mas o Argel vai usar até isso, tá? Essa perda de jogadores que o Inter está tendo, esse problema. O Argel a gente conhece. O Grêmio nos meteu 5x0, está bem. O Grêmio está badalado, né? Olha como é que a gente está no retorno. A gente está perdendo os jogadores e está vencendo. Estão dizendo que a gente não está jogando bem. Vamos mostrar. Agora é a hora da superação. O Argel vai fazer um incêndio no Valdívia. Eu não sei disso. Estamos falando de um treinador que chamou o capitão dele de juvenil. É, o Dales é. Ele é um cara epidérmico. Ele é um cara de sentir o momento. Ele não está... É óbvio que o 5x0 ele não vai sentir. Agora o Inter pode ter 5 jogadores que tomaram aquele 5x0. Não esquece. Alisson. Alisson, o William, o Hernando. A gente pode botar de repente o Réver. É que o Réver jogou, mas... O Anderson jogou. Dois gols, inclusive. Dois gols. O Anderson jogou. O Lisandro jogou. O Rodrigo Dourado jogou. Ah, tem o Rodrigo Dourado. Quer dizer, mais de meio time. O Lisandro Lopes daqui a um mês. Daqui a 20 e tantos dias está morando na humanidade. Não se esqueçam que esse pensamento mágico de motivação levou o Ribeiro, induziu o Ribeiro a achar que o Inter ia ganhar aquele granal. Porque tinha que dar uma resposta... Inclusive pela grana. Não. Inclusive pela grana. Pela grana e pela resposta que tinha que dar em função da Libertadores da América que o Inter tinha perdido poucos dias antes. O Ribeiro, como não cai mais nessa? Então, esse negócio de produzir efeito é bola dentro de campo. Isso aí. Sabe quem é que pode mudar todo o semblante? Andras, D'Alessandro. É, esse... Só. Além do Argel, interteria esse... O Argel um pouco organizando o time, dizendo para o Willian, o Willian, tu não é mais um gurizinho. Tu é o titular da lateral direita. Me dê resposta, por favor. Não fique com medo dos caras. E aí por diante. Porque, no mais, é dentro de campo. Sabe por que o D'Alessandro não estava no 5x0? Porque se ele estivesse, não teria sido 5. Ele teria acabado com o jogo antes do 5x0. É, mas no 4x0. Mas, olha o que ele fez. Ele marcava um pênalti com o Internacional, pelo menos. Olha o que ele fez. Ele marcava um pênalti, dava impedimento num gol do Grêmio. Vocês lembram o que ele fez no 4x1? Vocês lembram o que ele fez no 4x1? No mínimo, ele faria o xilique para ficar 10 minutos. Mas o D'Alessandro faz isso. Que é o que alguém tinha que ter feito, como alguém do Grêmio tinha que ter feito nos 4x1, como alguém do Brasil tinha que ter feito nos 4x1. Acabou o jogo. O Barcos fez. Quando chegou o quarto gol, o Barcos pediu clemência. Agora, eu acho que passa muito por esta relação entre direção do Inter, presidente Pífero, e vice-Pellegrini, e os jogadores, para que os jogadores comprem, ainda que tenha 5, 6, 7 jogadores que passaram por aquele Grêmio Ronaldo 5x0, comprem esse espírito de revanche. Mas a relação dos jogadores com o vice-presidente de futebol do Inter, ela parece meio distante, assim. Pelo menos eu não noto uma sintonia, de repente. Eu acho que mobilização o Arxel vai dar. Agora, tem que ver como é que chega no capitão, e o capitão passa para os outros. Porque ontem a entrevista do D'Alessandro foi cheia de letrinhas, né? Letrinha para jogador que não vai mais dar a entrevista, quando tem que dar. Letrinha para o Grêmio que o Internacional não briga só por vaga, que não vai comemorar a vaga. Aliás, o D'Alessandro disse que não comemora a vaga, comemora sim. Ah, comemoram. Eu já vi ele comemorar e muito vaga, D'Alessandro. E outra, os dois títulos do Inter da América foram com vaga. 2006. Não, ano passado, lá, Morreio Descarpelli contra o Figueirense. Último jogo do Olímpico, pô. No último jogo do Olímpico, o Grenal aquele, lembra? Mas aquele não era vaga. Não era vaga? Não, aquele tirou o Grêmio da Libertadores. Ah, tirou o Grêmio da Libertadores. Agora não tinha circunstâncias que o Internacional teve um ou dois jogadores expulsos. Se o cara quiser partir com a maldade, dá pra dizer que o D'Alessandro não tá acreditando na vaga. Ele tá desdenhando a vaga do Grêmio. Ah, eu acho que quando ele diz isso, ele quer dizer que o título gaúcho é mais importante que a vaga da Libertadores. Pode ser. Pra enaltecer que o ano do Inter é menor que o do Grêmio. Pode ser. Ele quer dizer isso. Porque foi o que fez o Peregrino ontem aqui também. É, e faz parte. Eles viessem a camisa do Internacional estão com esse discurso. Eu continuo achando que o 5x0 é tão fora da curva e tão extraordinário que ele desequilibra esta gangorra entre vaga e título regional. Vaga do Grêmio pra Libertadores de 2016. O Inter não tem vaga ainda. E título regional conquistado pelo Inter, ainda que tem uma sequência de títulos. São cinco, né? O Inter é penta. Sim, sim, penta. E é significativo isso. Eu acho que o 5x0, pra mim, é o fiel da balança. Entendeu? No momento, com esse Grêmio de 5x0, que eu acho que não vai acontecer nos próximos 20 ou 30 anos, acho que desequilibra. Então, discutindo o tamanho ou não disso, mas o Inter tem uma obsessão em 2016. Vencer o título gaúcho para se tornar hexacampeão. O que infelizmente... Fica um pouquinho, Chico. Que notícia boa essa pros torcedores internacionais que você tá usando aí. Não, não. O Internacional tinha uma obsessão em cima de ganhar a Libertadores América. Agora é o campeonato gaúcho. Mas... 2017 vai ser o quê? Vai ser a Flore da Cup? Vai ser o... Qual é o objetivo? Eu disse, discutamos tamanho disso ou não. Mas o Inter quer vencer o hexacampeão. O que eu acho é assim, mudou tanto, o mundo mudou, né? E mudou também essa referência. O que a gente acompanhou, né? A gente é um pouquinho mais experiente, assim. Antigamente era muito, muito, muito importante. O Inter chegou ao octacampeonato, né? Porque passou o Grêmio. O Grêmio tinha sido o Hépto, né? Lá na década de 60 e tal. Hoje ninguém mais dá bola pra isso. Tanto que a gente nem sabe direito quantos são 4 ou 5. O Grêmio ganhou uma vez? Não, não, mas peraí. Doze campeonatos, o último em 13. O Inter ganhou um no meio, né? Só um pouquinho, né, gente? Doze em 13. O Grêmio tinha estabelecida desde 2010. O dia tem que parar. O último título do Grêmio, de um campeonato gaúcho, 2010. A partir dali, o Grêmio disputou a Libertadores, conquistou Vague e tal. Mas só o Inter ganha aqui dentro, né? É, mas ninguém mais dá bola pra isso. Isso tu acha que não incomoda o Grêmio? Não, eu não, acho que não. Não, mas o presidente Bozã havia anunciado que o título regional de 2015 era uma das suas... É que o Grêmio não ganha nada, né? Era um dos seus pilares, né? Claro, tem que alguma coisa... Então, aí é que está. E aí o Internacional encontra a partida. É criticado, mas aqui na aldeia vem vencendo tudo. É que naquela época não se ganhava nada também, só se ganhava gaúcho. Bom, mas é a realidade hoje, né, Ribeiro? Alguns anos os dois não ganham. Ah, então agora o Gaúcho é bom. Não estou dizendo que é bom, Ribeiro. Estou dizendo que os clubes estabelecem também como uma certa prioridade no confronto entre ambos. Eu prefiro aquela frase. Eu prefiro aquela frase. Pior do que ganhar o campeonato gaúcho é não ganhar o campeonato gaúcho. É, mas tem uma coisa pior e aconteceu com o Grêmio duas vezes. Se enfeitar. Não, é tu ganhar o campeonato gaúcho e teu adversário conquistar mais. É, seis e... E que nos anos que o Grêmio foi o campeão gaúcho, o Inter deu o resultado. Seis e delas aí. Seis e delas. Que o Inter deu o gauchão pro Grêmio aqui, vem quem sabe, né? Não adianta. João Batista Filho, central band do esporte. Está atento aí, João? Estou, estou atento, Mineguete. O K9 está dizendo que o D'Alessandro vai desequilibrar. Ele é o comandante da equipe, principalmente no clássico Grenal. O Robson acredita que o Everton pode desequilibrar para o Grêmio. Aliás, o Everton tem histórico nos últimos cinco Grenais. Mas claro que na base ele marcou um gol em cada partida. O Rubens está acreditando que a saída do Valdívia vai acabar desequilibrando o clássico Grenal. O Marco Silveira está dizendo que o Inter tendo que ganhar todo desfalcado para ele da Grêmio. O Felipe Bruss está na corneta aqui, ó. Boa, falem do Grenal. Enquanto o Inter tem a Chapecoense pela frente. Já sabem o que pode vir por aí. É claro, fazendo referência à goleada da Chape na última partida. E depois o Márcio Ávila está dizendo. Se dá de baixa, aguardo o Ribeiro. Ele continua estressado. A gente tenta. Ontem levamos na pizzaria, mas não tem jeito. É, faz tempo que ele não vai na CB, né, Ribeiro? Mas cara, atenção, atenção. Alô, galera da CB. Estou chegando. Estou chegando. Só o telespectador mandou um recado. Está focado no Grenal e daqui a pouco tomou cinco da Chapecoense. Se esquece, é que o Inter não tem para claro correr, né? Tomou cinco da Chapecoense e cinco do Grêmio. Os últimos próximos adversários do Inter foram adversários que lá em Chapecoense tomou cinco. E contra o Grêmio de Jogo tomou cinco. E pega a Chapecoense, pega o Grêmio e ainda perde o Valdívia. Já tinha perdido o Sacha. A fase do Internacional é de superação. O Inter não perde quinta, hein? Por isso que eu acho que está fazendo um milagre o Argel. É mesmo, é. Eu acho que esses dois jogos de meio de semana, ainda que não seja tão importante para o Grêmio do ponto de vista de tabela, emocionalmente programar, é importante. Para o Grêmio e principalmente para o Internacional. Porque uma derrota deixaria o Internacional numa condição de libertadores difícil. E a vitória deixa mais próximo ainda. Talvez até projetando um empate no Grêmio, né? É que o Inter não tem como jogar pelo empate no Grêmio, né? Não tem. Por conta do 5 a 0. Por conta do 5 a 0. Eu acho que o Grêmio é tão diferente, ele tem todo esse contexto aí, que ele independe. Por exemplo, o Inter perde 3 a 0 para a Chapecoense, tá? Não, não, aí é o calça. Não é, vai jogar mais aí. Não, não, não. Isso aí certamente aumenta a motivação do Internacional depois de ter tomado 5 no primeiro e 3 na véspera da visão. Não, não, não. Não, aí entra o que disse o Meneghete. Olha aqui, aí entra o que disse o Meneghete. Se tivesse tudo certo no Beira-Rio, toma 3, como o Grêmio tomou de virada da Chapecoense, reage no domingo subsequente. Toma 3 no meio da semana. O problema é o conjunto da obra. O problema é que a bola que o Internacional joga não te dá a garantia que tomando 3, ele vai fazer 3 no outro jogo. Eu não sei se o Inter teria condições de jogar mais bolas do que isso. Muda o time desde que o Argel assumiu, ele mudou o time todas as vezes. E não por culpa dele. Nunca conseguiu escalar o mesmo jogo. E eu acho que, Chico, eu acho que ao contrário do que tu está dizendo, de que o Grêmio vai entrar para morcegar e tal, eu acho que o Grêmio vai surpreender o Internacional. E o Grêmio vai ser proponente do jogo. Também acho. Sem nenhuma surpresa. O Grêmio vai para cima do Internacional. Até porque o Grêmio vai para cima do Internacional. O Grêmio não sabe a morcegar. Mas esse é um risco. E se o Grêmio faz um gol, imagina o que vira o Beira-Rio, hein? Se o Grêmio sai na frente e faz um gol aos 20 do primeiro tempo, imagina o que vira o Beira-Rio, gente. É que o poder do Internacional, o ofensivo, diminuiu. O risco do Grêmio diminuiu. Sem o Valdívia. Que é uma peça chato. Claro, aí daqui a pouco o risco é mais. Irreparável. Irreparável. Só se o Lisandro Lopes resolver jogar o que ele não jogou nos últimos tempos. É difícil, né? Eu sou fã do Lopes e acho que será um prejuízo não renovar com ele. E pelo que disse o Peregrino aqui, está praticamente certo. É difícil, não é? Que o jogador que está com a mala prontinha já, está com o check-in feito lá para 7, 8 de dezembro, para voltar para o Olímpico. Lembra do Grenal que o Internacional ganhou de 4 a 1, que foi o Grenal da Limpeza? Everton Luiz, Leto e Rubem Dário, que terminou o Grenal de cueca. Nenhum deles. Eles estavam todos alijados, não jogavam nada. Não, na chuva no Olímpico. Everton Luiz, Leto, o goleiro do Mazarop, se não me engano. E Rubem Dário terminou de cueca o Grenal, comemorando, feito bicho, sabendo que ia embora no outro lugar. Por quê? Porque era um bicho bem gordinho. O Ribeiro, tu mesmo admitisse aqui que antes do 5 a 0, o Inter botou a folha em dia. Vocês querem mascarar uma realidade do futebol? E eu não vou fazer isso. Vocês podem ser secos, furtos, inodórios, isso aí, tá? Eu vou para a real, tá? Isso faz parte do jogo, é uma cultura do futebol. Eu acho errado, né? Eu acho que isso aí é um abuso com dinheiro. Não, não, pode generalizar, né? Não, não, o generalizar é uma ova, Daniel. É a verdade. O jogador é movido por dinheiro, tá? Não vem com essa. Então eu já vou ter que dizer que está implícito o dinheiro. O Lisandro Lopes vai embora do Internacional movido a dinheiro. Sabia? Não, não, não. O Lisandro Lopes não está nem aí. Ele não vai perder dinheiro, ele já está com a vida feita, ô Ribeiro. Tu acha que o D'Alessandro que criou a identidade dele com o Internacional faz dinheiro? O D'Alessandro, eu acabei de falar... Ah, para. Tu que generalizou. O D'Alessandro, eu acabei de falar... Eu acho que é um desrespeito, eu acho que a tua tese, Ribeiro, com toda calma, a gente não precisa gritar para colocar uma tese, eu acho que a tua tese é um desrespeito aos jogadores de futebol, que eu acho que tem um formato de remuneração equivocada, nisso eu concordaria contigo, um formato de remuneração. Eu acho que o jogador poderia ter talvez um bicho ainda muito mais alto, uma premiação para o resultado alcançado e um salário fixo menor, aí eu entenderia. Mas enfim, isso não quer dizer, porque o formato está errado no mundo inteiro, que eu vou dizer que o jogador é movido a dinheiro. Não. O funcionário do DMLU é movido a dinheiro, porque ele tem que ganhar para pagar as contas. O jornalista que senta aqui à minha esquerda, mais na ponta, é movido a dinheiro e esse é o que ela também. Nós precisamos de dinheiro para a nossa... Mas a gente não ganha bicho para fazer mais ou menos o Beleghete. Nós não ganhamos isso. Nós trabalhamos a mesma coisa... Bom, mas... O departamento comercial de qualquer empresa é remunerado quando atinge meta, Ribeiro. E nem por isso eles são movidos a dinheiro, eles são profissionais, Ribeiro. Mas essa é o trabalho deles. Não, não, mas aí jogador de futebol... A partir de agora, então, tu não precisa mais receber para fazer merchan, tá? Já está acordado aqui. Não, eu até... Merchan, tu está abrindo mão. Fica com o teu salário, que aliás é bem gordo. Está bem, o merchan está abrindo mão. Está bom? Está no teu trabalho. Está papo? Resolvimos a questão. Eu acrescentaria mais que o valor do Ribeiro viesse para o meu bolso. Infelizmente, os clientes gostam que eu faça o merchan. Não, tu vai continuar fazendo merchan. E tu faz tão bem que tu vai continuar fazendo merchan. Resolvemos essa questão. O futebol, para qualquer outro setor, não dá, Ribeiro. Aí o Minerieti falou, é uma forma de remuneração que a gente pode discordar, mas que existe. Mas não justifica, Chico, essa forma de remuneração, que eu diga que o jogador é envolvido o dinheiro. Não, todas as profissões. Tu acha que o médico não vai operar lá o Valdívia ontem no hospital? Ela não precisa receber. O mãe dizia, eu vou ajudar. Não, não vou receber. Não, ele vai receber. Ou pelo plano de saúde, ou pelo clube, ou pelo hospital. Com todo respeito, com todo respeito. Só para o quê? Agora deixa eu falar. Só para o quê? Não, deixa eu falar uma frase. Vocês estão chovendo no molhado? Já está implícito o prêmio? Se eles perderam o Grenal, estão fora da Libertadores. Não perder 100 mil de cada um. O 100 mil, é só alguém dizer. Olha, esse Grenal tem um prêmio extra. A vaga da Libertadores equivale mais de 100 mil para cada jogador. E está escrito lá. Então é só alguém recapitular. Eu não vou ser politicamente correto. Com todo respeito, tá? Mas tu não precisa me atacar. Não precisa me atacar. Não precisa dizer, vocês são inodosos. Eu acho que ia falar agora aqui inodoros. Aí tu te acha o vitimado aqui. Te vitimiza. Não, não, não. Não, vocês são inodoros. Eu não vou ser o político. Não, tu defende a tua tese sem nos atacar, Ribeiro. Mas eu não estou atacando. E aí tu nem vai atacar a mesa agora. Alô, João Batista Filho, Central Band do Esporte. Eu só quero colaborar com o que vocês estão falando aí, porque ontem na entrevista coletiva, o D'Alessandro, ele reforçou essa tese. O grupo de jogadores sabe exatamente isso que falou o Rec agora há pouco. O D'Alessandro disse, nós sabemos a importância economicamente que tem para o clube disputar a Libertadores. E financeiramente, para nós jogadores, também vai ser muito interessante, Meneghete. Então, o próprio D'Alessandro, capitão do Inter, tem essa noção. Mas no quesito 5x0, quando questionado, se não estou enganado, João, ele minimizou, né? Não tem que apagar nada, faz parte. É, exatamente. Tanto na partida contra Chapecoense, quanto no Clásico Grenal, ele disse, olha, as coisas acontecem no futebol, tem um porquê, mas a gente não tem que apagar nada. Elas aconteceram. Tem que abrir uma nova página. Chegou aí, eu cheguei a questionar ele sobre a questão do Internacional, se tem como usar o ano passado como exemplo. Ele acha que sim, que é possível dar uma arrancada. E chegou a dizer o seguinte, a situação de agora é exatamente como no ano passado. Ninguém acredita em nós, só nós jogadores e o nosso técnico, então, nós temos que fazer a mesma coisa que fizemos em 2014. Eu acho que ele está certo nesse discurso, acho que ele não tem que bradar publicamente, que não, que está engasgado 5x0, nem ele, nem o Rogério, ele tem que trabalhar internamente. E acho que o Grêmio, Chico, está certo também em não manifestar o que a gente desconfia. O Grêmio está com medo desse sentimento de vingança no Inter. O Grêmio tem que dizer que não, que está tranquilo, que é um grande jogo e tal, e pronto. Com certeza. O Grêmio vai entrar classificado. É, o Grêmio tem uma situação cômoda, né? Vai entrar classificado. E outra, se eu não estou equivocado, e não sei se nesse campeonato tem, Grenal já tem remuneração diferenciada. Já tem remuneração diferenciada. Já tem. Olha só. Fala, Ribeiro, fala da revista Gol do Aveline. Fala, que legal. Valdívia na capa. É isso aí, rumo a 2016, torcendo pela revista. O Alassim Valdívia e Lua, é isso que eu estou vendo? Exatamente. Então, está aqui a capa da nova edição da revista Gol, do nosso querido amigo Aveline, que está fazendo sucesso já nas bancas. Tem uma matéria com o Fernandão, do Marcelo Campos, Ídolo da Intimidade. Tem os clubes do interior que galgaram as outras séries, Brasil de Pelotas, Ipiranga. Tem os títulos do Cruzeirinho, até do Linho Frederiquense. Então, está tudo muito registrado aqui, o Brasil da Olimpíada. A matéria é sobre o Fernandão, é isso? É o livro. É o livro F9 do Marcelo Campos, aliás. Isso aí. Muito bem vendido. E a chegada do Brasil de Pelotas, classificada na Série B, aqui está demais. Está fantástico. Parabéns ao Aveline e Turma por uma nova... Quanto é que vale essa capa aí, hein? Valdívia, Luan e Wallace. Para o Ribeiro, 2 milhões de euros. Vamos colocar aí... 30 milhões de euros. 45 milhões de euros? É, mais ou menos. Pouco menos. Hein? 45 milhões de euros? É, por aí. 35, por aí. Dá 180 milhões de reais. Massão de gente. Olha só, você se acha aí parecido com algum jogador? Ribeiro, quem tu te acha parecido com os jogadores aí? O Richard Gere. Não, eles não jogam a bola. Esse ator, talvez você não tenha percebido. Dá mais para o Andy Rooney. Nós estamos lançando uma promoção aí, sósia de jogadores. Você manda para as nossas redes sociais, para o Facebook, para o Instagram, dos donos da bola, para o Twitter. Você manda a sua foto, dizendo com quem você acha parecido, a gente vai colocar aqui. E vamos, é claro, fazer uma certa chacota, algum elogio, vai ter muita pegação no pé. Você tem que ter coragem, né? Quem é esse aí, Chico? Isso é um alemão de 23 anos que sonha em ser jogador de futebol e naturalmente as pessoas dizem que ele é muito parecido com o Cristiano Ronaldo. Mas ele é parecido. Ele é muito parecido. E ele virou uma celebridade no mundo. O do Neymar, o sósia do Neymar também é muito parecido. É, igual sim. Tem o do Ronaldinho, que frequenta o Maracanã. Também, é. O Maracanã, o Maracanã, o Independência. Ah, isso, isso, isso. O Ronaldinho acho que foi a maior quantidade na época que apareceu. O que tinha de Ronaldinhos, né? Esse cara metia até uma plique no cabelo. Tinha um cara que está sempre nos Jogos Atlético primeiro lá. É, esse aí é muito parecido. É muito parecido. E como quando o Atlético joga lá no Estádio do América, no Independência, ele fica mais próximo ali, no Estádio Menor, né? Eles vão mostrar e parece que é o Ronaldinho na arquivancada, né? Eu não sei se ele também está... Bom, deixa eu parar mais ali, são, paradinho. Beleza. Então, não está nada. O Ronaldinho andou botando os condomínios atrasados aí, que eu sei que estava há dois anos e atraso. O condomínio nem sabeu pagar porque tomou-lhe um oficial de justiça lá no apartamento onde hoje mora o Assis, aqui em Porto Alegre. Olha só, o João nos fale aí do Pedro Rocha. Pedro Rocha foi expulso na partida contra o Esporte lá em Recife por ter dado uma cotovelada em um jogador do Esporte. Ele acabou levando o cartão vermelho, foi a julgamento ontem e levou dois jogos de suspensão, Maneghete. O detalhe é o seguinte, segundo o relator Washington, o auditor Washington Rodrigues, ele teve a intenção de cometer esse ato e por isto levou os dois jogos. O Grêmio, ele vai ter que cumprir agora contra o Fluminense na quinta-feira, mas o Grêmio está tentando antecipar um novo julgamento para sexta-feira para tentar livrar a cara do Pedro Rocha e mostrar, provar, sabe-se lá como, mas a tentativa do Nestor Hein, vice-presidente jurídico do Grêmio, tirar, desconsiderar que foi intencional e que, segundo ele, não foi a intenção do jogador atingir o jogador do Esporte e fazer com que ele tenha a pena reduzida para apenas um jogo e aí o Pedro Rocha poderá atuar no Clássico Grenal. Então é isso, ele está suspenso por dois jogos, mas o Grêmio tenta até sexta antecipar um novo julgamento para tentar conseguir o efeito suspensivo e que o Pedro Rocha esteja à disposição do Roger no Grêmio. Qual foi o último jogo do Grêmio? Esse. Ilha do Retiro, claro. Esse, com o Esporte. É que faz dez dias que o Grêmio não joga. É que ontem já disseram, ah, ele cumpriu suspensão automática, não, ele não cumpriu? É que não teve jogo. Não teve jogo. Tem duas coisas aí. Primeiro que realmente ele teve a intenção, por isso foi considerada agressão, porque ele teve a intenção de atingir o adversário e aí por isso ele pegou dois jogos. Mas eu também acredito que o Nestor Hein consiga desconstruir esse artigo, talvez para um ato de hostilidade, porque tem um agravante no lance. Ele sofre uma falta inicialmente que não é marcada pelo árbitro. Boa lembrança. E para se desvencilhar do jogador, até num ato meio que de reação, ele dá o cotovelácio. É o Nestor Hein que vai lá defender o Grêmio? Ele tem ligagem lá, já tem uma cadeira perfeita lá, já senta na cadeira, já está. O Nestor Hein pode dizer o seguinte, o Pedro Rocha ficou perturbado porque roubaram duas vacas da fazenda dele lá e deu um... Grande, grande, Nestor Hein. Mas tem ação e reação. Não, aí ele pode, de repente, diminuir para um jogo. Aí ele cumpre agora na quinta-feira contra o Fluminense. Eu acho que não era para dar dois jogos, mas que ele tocou-lhe duas vezes no cara, tocou. Dá para ser um jogo e meio, né? Já que ele ficaria no banco, no Granal, só entraria no segundo tempo, talvez. Nossa, até os 45. Passou a ser um homem grenal, o Pedro Rocha, porque tanta briga para colocar o Pedro Rocha em campo dentro do Everton. O Fernandinho, o Bobô, voltou a treinar e tal. O Fernandinho também. É, o Fernandinho não deu resposta. Não, mas o Fernandinho no Granal foi decisivo. Foi decisivo. Foi decisivo no segundo tempo no Granal. Ele fez o complemento dos últimos dois gols. Não, no segundo tempo ele terminou de acabar com o Internacional. Olha só, a Seleção Brasileira enfrenta o Peru esta noite em Salvador com a obrigação de vencer e também de mostrar um bom futebol. E é esta pressão que incomoda o técnico Dunga e também os jogadores. A eliminatória é uma disputa que multiplica a insatisfação que parece ser eterna quando se fala da participação brasileira na competição. Em uma competição como essa, você tem que ser uma equipe equilibrada e não oscilar tanto. E a gente está oscilando bastante nesse aspecto. Então a gente está lutando bastante para ter esse equilíbrio e para fazer com que os resultados positivos sejam constantes. E não adianta procurar motivos para explicar porque é assim. Sempre foi e pelo jeito continuará sendo. As críticas por desempenho e espetáculo são comuns no dia a dia da Seleção Brasileira. Apesar dessa história não ser novidade, ela incomoda os jogadores. As pessoas falam de futebol como se fosse muito fácil jogar futebol. Até mesmo pessoas que jogaram futebol sabem o difícil que é jogar futebol, sabem o difícil que é acertar um passe, um cruzamento, fazer um gol, chutar. Hoje fala desde um ponto de vista como se fosse fácil. Faziam a mesma c******, as mesmas m****** que a gente faz hoje. Você não pode perguntar a qualquer um deles, faziam a mesma coisa. Mas eles não são os únicos que vivem se justificando. O treinador é um alvo permanente, vive na corda bamba. É o futebol, é normal a cobrança que se tem em todas as profissões. A gente comenta em trabalho a longo prazo, é resultado, mas ameaçado é uma palavra um pouco forte. Depois de enfrentar o Peru, virá uma pausa de quatro meses até a próxima partida. O que eles vão ouvir até lá vai depender do que eles fizerem esta noite. O Daniel Alves realmente tem um nível diferenciado, ele é diferenciado para baixo, ele tem um nível baixo. Olha o vocabulário dele, tem que botar o pi, 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 tu dá uma entrevista, sai falando em rede nacional, em várias emissoras, inclusive para o mundo, esse tipo de linguajar. Eu me surpreendi porque afinal de contas, um cara formado em sociologia, vai para uma entrevista coletiva dessa forma. Eu acho que o Daniel Alves é um bom jogador até, nada demais, e está num clube fantástico que lhe proporciona aparecer bem mais. Ah, e o Barcelona conseguiu fazer um caixa de jogados ali pela direita interessante. É, titular e tal. Agora, eu acho que ele tem aparecido bastante, assim, como uma certa liderança da seleção brasileira. E eu acho que ele não seria a pessoa indicada para fazer isso. Ele, por exemplo, está condenando que a torcida ou a imprensa estão fazendo mal ao Brasil, pegando pesado, num clima... Ele diz que a energia do Brasil é uma energia pesada. Eu vou dizer o seguinte, ele não pode um cara que não mora nesse país e que está mostrando claramente que desconhece a realidade do povo brasileiro e falar disso. E me surpreende porque é um cara de origem humilde, que conquistou muita coisa, mas mora há muito tempo lá fora e que vem falar da nossa realidade aqui com a autoridade. Ele quer que o torcedor separe a vida que ele está vivendo, com todas as dificuldades da seleção brasileira? Só esse tempo já passou. Não, é que na verdade é o seguinte, o foco dele está errado. Está tão errado porque ele disse que nós estamos pagando a conta pela situação que o Brasil vem vivendo. Não, a seleção brasileira, ela é vaiada e cobra a conta porque tomou 7 da Alemanha e só não tomou 14 porque a Alemanha ficou com pena. Mas tem uma situação completamente equivocada a frase dele por um simples detalhe. Esse torcedor sofrido nem vai a campo. Quem vai é quem tem dinheiro, que é 300 pau o ingresso. E no Nordeste a torcida abraça a seleção. É, claro que sim. Inclusive muito mais do que de São Paulo para baixo. Porque isso também tem um dado estatístico. Eu não quero entrar em detalhes de nível cultural e tudo mais, mas já foi-se o tempo que o futebol era o ópio do povo. Já foi. Bom, vamos falar um pouco do jogo Brasil e Peru. Qual é a expectativa? Eu acho que Brasil ganha o jogo. Eu acho que ganha. Não vou dizer de goleado, mas eu acho que ganha bem o jogo. Ganha pelo fator local, em primeiro lugar. Ganha porque eu acho que o Neymar vai estar melhor se sentindo em casa e aí ele vai poder ser decisivo, como não foi contra a Argentina. Eu acho que, eu não sei se está confirmado, mas o Douglas Costa deve entrar. Mistério aí, o Dunga está escondendo a escalação. Embora, para mim, ele vai fazer mais diferença porque o jogo é no país. Vai ser uma tendência da seleção nessas eliminatórias. O Benenguete Brasil vai realmente ganhar em casa e vai ter dificuldades fora. É, mas tem um poderio aí contra si, o Farfã, que é o goleador da competição até, com quatro gols, e mais o Paolo Guerreiro, que tem que se recuperar. E a melhor maneira dele se recuperar é contra o Brasil. Eu vejo dificuldades. Nós tivemos dificuldades. Nós vamos ganhar 2x0, 2x1. Na Copa América. Nós empatamos na Copa América, 1x1. 2x1 com um golzinho no finalzinho que o Neymar vem pela esquerda e rasga a defesa e entrega para o Douglas Costa. Foi na individualidade, porque foi um jogo muito difícil. Ele tem essa dúvida aí, mas tem uma outra possibilidade de ele tirar o Lucas Lima, jogar com o Douglas Costa, Neymar, o Willian e o Ricardo Oliveira. Eu acho que esse jogo tem que ter um centroavante de referência. Eu que defendo o Douglas Costa, que acho que é um jogador que vai amadurecer muito, agora no Bayern, no futebol da Alemanha, mais competitivo, taticamente melhor organizado e planejado. Eu acho que ele tem que ter um homem de referência. Acho que o Ricardo Oliveira podia ser esse diferencial hoje. Eu prefiro... Segurar os jogueiros do Peru. Prefiro com o Douglas, o Willian, o Lucas Lima e o Neymar. Como muitos não jogam assim na Europa, com esse jogador, com essa característica, talvez por isso eu também entenda o fato do Ricardo Oliveira não começar bem e entrar bem durante o jogo. É, ele joga melhor quando entra no segundo jogo. Agora só tem três obrigações no Brasil, né? Mas vai ser apertadinho. Ganhar do Peru, da Venezuela e da Bolívia no Brasil. Isso aí é obrigação. É, eu acho que o Brasil vai ganhar todas as casas. O Equador é o líder, né? É, o Equador nem... Mas a Colômbia pega a Argentina hoje? Isso, seis e meia da tarde. Seis e meia. Isso é um jogo importante, hein? Nossa. Trinta e oito graus a temperatura. A Argentina tem dois pontos nessa eliminatura. Então é a hora da Argentina se recuperar. Por isso que eu... Esse é um jogo importante. O Ramos Rodrigues pode botar uma pazinha de calma na Argentina. O Messi pode ser que volte sábado contra o Real Madrid no Super Clássico, mas ainda não tem... É dúvida, não tem confirmação. Ontem já estava trabalhando com bola. É, está treinando já. E agora tem uma situação aí que envolve o Brasil, é a sequência, né? Depois o Brasil joga com o Uruguai e o Paraguai lá. Mas Uruguai aqui, né? Uruguai aqui. Uruguai aqui e Paraguai lá. Isso em março? Em março. Se o Brasil empatar hoje, é trágico. Vai terminar em dia, no sexto. Se o Brasil empatar hoje, o trabalho do Tite já começa no ano que vem, né? Eu não sei se empatar, mas eu acho que uma derrota hoje... Se empatar para o Peru é um vexame. Não tem chance para perder o Peru, Chico. Ah, empatar... Não ganhamos, né? Pô, pelo amor de Deus. O empate... Vocês estão vendo a seleção jogar, né? Não, mas hoje ganha o jogo. Tem que misturar o primeiro tempo da Venezuela e o segundo tempo contra a Argentina. Quem sabe a gente jogue uma partida inteira agora. Merda. Depois do sucesso em mais de 30 países, chegou em Porto Alegre a Juventus International Camp, com toda a metodologia aplicada nas categorias de base do clube italiano. Aqui, dedicação não falta. Afinal, o sonho deles não é pequeno, não. Adivinha o que eles querem ser? Querem ser o que quando querem ser? Jogador de futebol. 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 E é em locais como essa escola de futebol que a molecada encontra bases para esse sonho e também para a vida. A ideia é formar jogadores, mas principalmente cidadãos. Escolinha, a gente vê em qualquer lugar por aí, né? Então, escola para nós, através do futebol, a gente utiliza alguns métodos para ensinar o que tu aprende em casa, né? A questão mais de educação, tudo através do futebol. Habituado a uma rotina como essa, o Arthur também se imagina nos campos de futebol. É difícil achar um momento em que o esporte não esteja no centro das atenções. Quais dias da semana que joga a bola? A todos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que eu jogo mesmo é sábado e domingo. No computador, mais bola. Zagueiro, ele curte o colega de posição Matt Hummels, do Borussia Dortmund, da Alemanha. Na decoração do quarto e no guarda-roupa, mais futebol. Na coleção de camisas de clubes internacionais do Arthur, tem exemplar de um grande clube da Espanha. Tem também de um grande clube da Inglaterra. E de quebra, tem um dos nossos algozes na Copa do Mundo, a Alemanha. Tá faltando, é claro, um exemplar da Liga Italiana, pra fechar as quatro grandes ligas do mundo. Esse probleminha, ele vai resolver já já. É que o Arthur vai participar do Juventus Campi. A iniciativa do clube italiano já passou por 30 países e agora desembarca em Porto Alegre. Vão ser seis dias de aprendizado para meninos e meninas entre 6 e 16 anos. Nosso objetivo é de uma semana trabalhar todos os fundamentos de futebol. Passos e marcação individual, coletivo, ataque individual, coletivo, drible. Nos treinos, os mesmos métodos que fazem da Juventus, um dos times de ponta da Europa. A cruzada vai encontrar bastante trabalho técnico, tático, disciplina. Então o que acontece, geralmente na base dos clubes? Se procura um jogador pra que toda meninada jogue em função dele. Nós pensamos diferente. Nós acreditamos que esse jogador que é diferenciado, tem talento, ele deve jogar em função do coletivo. O lançamento do projeto em solo gaúcho contou com a presença de empresários do grupo Bandeirantes de Comunicação, parceiro do Juventus Campi, na iniciativa. A Bande, que tem horas de programação e que tem o esporte, em especial o futebol, no seu DNA, abre essa oportunidade para os meninos e meninas gaúchos de participarem e conhecer o método da Juventus, que chega ao estado em parceria com a Bande, apresentando esse projeto que é o Juventus Campi. Vai dar oportunidade para inúmeros meninos e meninas treinarem com esse talentoso e muito conhecido time. Um dos maiores representantes da Europa e chegar aqui não apenas para formar atletas, mas para formar cidadãos, para ensinar para essa gurizada, para essa garotada, a disciplina, do que representa o esporte, não apenas sair jogando uma bola, quem sabe virar um jogador de futuro e ganhar rios de dinheiro. Não é só isso, o esporte é muito maior e a Juventus vem ensinar isso aqui para o nosso público. Então, que bom que a Bande entrou nessa parceria para a gente poder fomentar, além do apreço pelo esporte, também pela cidadania. E tem uma promoção com essa bola da Juve, da Juventus, da Itália. Linda bola, olha só, linda bola. Vamos ver, Ribeiro, se você está esperto aí. Oh, gol! Como narrador não dá certo. É, narrador, mas nós temos bons. Mostra a bola aí, Ribeiro. Olha só, essa bola da Juve, nós vamos fazer uma brincadeira aqui com os nossos telespectadores pelos próximos dias. Aquele que mandar o lance mais parecido, o mais criativo, copiando, imitando o drible que o Neymar deu naquele golaço no Campeonato Espanhol contra o Villarreal, aquele que mandar o lance, está aí o gol. Quem fizer a imitação, a simulação, ou a mais criativa, ou a mais parecida, a gente vai colocando no ar aí, nos próximos aí, uma semana, 10 dias, 15 dias, vai receber a bola da Juve de presente dos donos da Juve. Mas manda um golaço, não vai mandar um gol comum como esse. Olha só, mande isso, mande o seu vídeo para as nossas redes sociais. Nosso Twitter, arroba Donos da Bola RS, ou na nossa fanpage no Facebook, ou ainda no Instagram, arroba Donos da Bola RS. Tá, Ribeiro, tá aqui, ó. Fecha um bobo da cor, vai, Marcão. Vai, vai que é tua. Então, mande o vídeo. Aquele que mandar o mais criativo. Não me torta o tornozelo aí, rapaz. Aquele que mandar o mais criativo, não precisa ser o mais parecido, mas fizer a melhor brincadeira com esse gol do Neymar em cima do vídeo real, vai receber essa bola de presente. Tu vai te animar, Ribeiro, a fazer um bobozinho? Cara, eu vou dizer o seguinte para vocês, se me convidarem, eu sou craque. Isso aí eu faço de... O Ribeiro é barbado, né? Olha ali, olha ali, olha ali, olha. É um outro meio comum. Nossa, eu quero ver o zagueiro, o que vai fazer contigo. Eu queria ser o zagueiro para esse lanceiro. Não, não, eu não quero. Aliás, os merenguetes sugiram entrar na fila. Mas não acha. Tem uma fila longa. Ali o zagueiro não acha o atacante, ele tenta. Que gol, que gol. Ele dribla ele mesmo. Participe das nossas redes sociais. Já voltamos com os anos da bola aqui na banca. João Batista. Merenguetes, eu atualizo as informações do treinamento desta manhã no CT Luiz Carvalho do Grêmio. A primeira e boa notícia é que o Maicon já voltou a correr, pelo menos, dar alguns piques e até bater na bola no CT, mas ele não estará pronto nem para o jogo de quinta, tampouco para o Clássico Grenal. O time tem Ramiro ao lado de Wallace. A escalação, Marcelo Groi, Galhardo, Pedro e Jeromel, Bressan. Joga Bressan e não Erazo. Na esquerda, Marcelo Oliveira. O meio de campo com Wallace e Ramiro, os dois volantes. Juliano Douglas e na ponta esquerda o Garoto Everton no ataque Luan. Lembrando para o Clássico Grenal, tanto o goleiro Marcelo Groi quanto o Douglas estão pendurados, eles não podem levar o terceiro diante do Flu na quinta, sete e meia na arena, que estarão fora do jogo diante do Inter. O Ramiro, que teve uma recuperação mais surpreendente, mais rápida do que o departamento médico do clube esperava, é um jogador que esse jogo de quinta-feira para ele é emblemático. Ele entrou no meio da fogueira lá no meio do Retiro, não foi muito bem, está desembocado e é normal, mas o Grêmio tem que ter um cuidado para esse jogador que vai entrar numa pedreira agora, daqui a cinco dias no Grenal, que vai sair faísca. Então ele tem que mostrar quinta-feira que ele está pronto para jogar 90 minutos e com velocidade. Esse jogo de quinta-feira é 8-80, o Grêmio nas últimas três partidas perdeu duas. Então esse jogo aí é o seguinte, ainda dá para queimar alguma gordurinha, mas que não seja nesse jogo. Lembrando que no final passado o Grêmio vinha de uma sequência ruim. Quatro resultados. Sim, três derrotas e empatia. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a ausência do Maicon é significativa. Mais do que isso, a gente está vendo aí uma má fase do Wallace também. Então a parceria ali, Wallace e Ramiro, ela é temerária, na medida em que tu não tem... Olha só, a gente está falando o Edinho para ser o parceiro do Ramiro, ou do Wallace, ou o Maicon também. O Grêmio perdeu em experiência nos últimos tempos com a saída desse jogo. E vou de novo, eu acho que o Ramiro é um baita jogador de futebol. Eu defendi já aqui, quando o Fernando era convocado para a seleção brasileira, que o Ramiro fosse lembrado, que eu acho que ele não joga menos que o Fernando. Eu acho que ele é um baita jogador. A minha preocupação é com o ritmo, com sequência, num jogo em que vai ser... Granal é um jogo de muita intensidade. Eu acho que o Dourado não vai jogar o Granal. Como assim? Tem dois cartões amarelos, vai jogar em Chapecó. Pode ser que ele... Eu acho que ele não vai jogar em Chapecó. Pois olha, pode até ser que ele coloque três zagueiros. Não, peraí, o que menos o Arjão tem é volante agora para escalar, né gente? É que o Bertotto. É, que o Bertotto teve um período de lesão. Ou mexe três zagueiros com... Boleiros nas redes, quem nos traz? Lucas Bubos. Durante um amistoso da seleção olímpica, o meia-valdívia acabou se lesionando e fica fora dos gramados durante mais ou menos seis meses. Seus colegas do Internacional, Alisson Farias e Andrigo, desejaram força para o camisa 29 do Inter. E hoje, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o Brasil enfrenta o Peru, às 10 horas da noite, na Arena Fontenova. Kaká, Douglas Costa e William já estão prontos para o jogo. Você acompanha na rádio Bandeirantes FM 94,9 e AM 640. Para manter a forma, o zagueiro do Chelsea, John Terry, além de treinar forte toda semana, ainda pratica um pouco de boxe nas horas vagas. A seleção colombiana parece estar bem unida. Depois do treino, os jogadores descontraíram com a famosa brincadeira Heather Bean. A moral é ficar tocando a bola de cabeça, até que o último acerte um balde. Não entendeu nada? Rames Rodrigues te mostra como fazer. E o craque Cristiano Ronaldo foi ao programa Jonathan Ross Show, do canal inglês ITV. Lá, o Melhor do Mundo explicou por que não fizeram um filme sobre o Messi, e sim sobre ele. Por que fazer o filme? Bem, basicamente, quando o Universal veio para mim e para a minha equipe, disse, listen, estou interessado em fazer um comentário sobre você, e... foi como, no começo, eu estava em choque. Eu disse, um filme sobre mim? Ele disse, por que eu? Por que não Lionel Messi? Eu entendo, porque eles estão procurando o melhor jogador do mundo. Que legal, é um personagem, é uma grande figura, é uma estrela, ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele joga a bola, apontando o David Beckham, que era só a celebridade. Ele tem outro ponto, que é diferente dos demais, ele é um cara muito inteligente. Tem uma sacada. As entrevistas dele... Ele também jogou muita bola. As entrevistas dele tem muito conteúdo. Já voltamos com os ônibus da bola. Sua família. Pergunta para o Ribeiro Neto. Você está feliz por perder as verbas do Merchan? Não, não é essa a pergunta. A pergunta é do Gilson Dorales. É uma novidade. É, o jogador é marcenário, né? É, ardeu. Gilson Dorales. Pergunta para ti, Ribeiro Neto. Se você estivesse de barco, passasse por uma ilha deserta e encontrasse Baldasso e D'Alessandro pedindo socorro, quem você salvaria? Que pergunta difícil, rapaz. Nossa. Não, eu só veria o Baldasso por corporativismo, né? E até porque o D'Alessandro teria um marketing tão bom que ele teria outras formas de pedir salvamento. Veja que detalhe. A pergunta do Gilson Dorales tem uma pegadinha, viu, Ribeiro? Quem você salvaria? Você poderia dizer os dois, né? Eu salvaria os dois. Não, não. Ele é uma anota escolher. Quem você salvaria? Poderia dizer ninguém ou os dois. Imagina essa viagem de volta com o Ribeiro e o Baldasso no barco. Afunda o barco. Afunda o barco. Meu Deus. João Batista. Rodinei, lateral da ponte, está interessando ao Sporting de Portugal, mas o Grêmio confia que vai acertar com ele, Meneghete. Tá bom. De novo o Portugal. É importante. Joga mais que o Galhardo. O Galhardo não é essa bola toda. Não é o Tique Arce como o Santos está tratando. Voltaremos amanhã. Matos está tratando. Tchau. 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 Tchau.